Depois da independência de 1975, a China foi um dos países, dos primeiros países que eu visitei. E eu visitei esse país e eu tive a sorte histórica de poder ter um encontro com Mao Tse Tung. E esse encontro com Mao Tse Tung é que permitiu, portanto, abrir perspetivas para a cooperação entre a China e Santo Ibrismo. Entre um grande país com um pequeno país, o que mostra que a China dá uma respeita dos povos, independentemente da grandeza do território que esses povos têm. Nós temos aqui, no quadro da cooperação entre a China e Santo Ibrismo, Há uma equipa chinesa que só cai em Santo Ibrismo, e nós estamos atuando em vários domínios. Ultimamente, inclusivamente, há uma equipa chinesa que está trabalhando com um grupo de jovens, em uma dependência de uma empresa, para ensinarmos, no fundo, a experiência da China na luta contra a pobreza. Há ações que devem ser levadas a cabo. Bom, eu escolhi uma palavra fantástica. A China consegue fazer o que nenhum país até agora conseguiu fazer. A China, o que é que fez? Conseguiu debelar, diminuir consideravelmente a pobreza na China. Milhões de pobres conseguiram safar-se da pobreza. O partido, pelos resultados que tem a República Popular da China, só posso chegar à conclusão de que a direção do Partido Comunista Chinês... O que é que a China sempre agiu a favor do que? Da paz do mundo. Quando a China está disponível para ajudar os povos a desenvolverem-se, por exemplo, na África, ela está a dar uma contribuição muito positiva para o estabelecimento da paz e tranquilidade. Eu gostaria de felicitar o povo chinês, pelo grande esforço que vem fazendo, não somente para desenvolver a China, mas o grande esforço que vem fazendo para alargar a sua cooperação para todo o mundo, sobretudo para os países africanos. Obrigado. 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 Obrigado.